Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje nós iremos entrevistar profissionais da segurança praticantes de triatlo. Com eles iremos conhecer a rotina de trabalho, a importância da atividade esportiva no desenvolvimento da atividade profissional, o conflito entre a rotina de trabalho e a rotina do atleta. Enfim, com eles iremos discutir muito mais sobre o esporte e a vida profissional de segurança. Já estão aqui no estúdio o Coronel PM João Marinho e o paculoscopista da Polícia Federal, Július Bonfim. E você, não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como iniciamos, temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio os profissionais de segurança, que são triatletas, praticantes de triatlo, são Iron Man. Bem, então temos o prazer de receber aqui o Coronel PM João Marinho, Coronel da Polícia Militar, e o paculoscopista Július Bonfim, da Polícia Federal. Obrigado pelo convite. Bom dia, Marinho. Bom dia, bom dia, Flávio. Prazer. Bom dia, Júlio. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos iniciar aqui, a Antigua da Deposto, né? Sim, senhor. Com o Coronel Marinho. Coronel, quem surgiu primeiro, o atleta ou o profissional da Segurança? Rapaz, o atleta surgiu bem depois. Eu comecei há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu não gostava de nadar, nem gostava de correr, nem gostava de pedalar. Inclusive, tirava muita onda, gozava com a turma, que perdia, entre aspas, um final de semana fazendo prova. E dizia, mas como é que alguém pode deixar de estar numa praia, de estar em algum outro ambiente, de estar correndo uma corrida de rua, ou de estar fazendo uma prova de triatlo? E, em média, de 4 anos pra cá, essa tem sido a minha rotina diária. Nadar, pedalar e correr. Vamos falar muito dessa rotina. Július? Então, a minha ligação com o triatlo tem tudo a ver com a questão de segurança pública. Na verdade, ela começou quando eu fui aprovado no concurso da Polícia Federal. No dia que saiu o resultado, 20 dias após, eu tinha que fazer o teste físico da polícia, que tinha corrida, tinha barra, salto e natação. E eu procurei o professor Marco Silva e disse a ele, professor, eu vou ter uma prova de teste físico daqui a 20 dias, eu preciso nadar 50 metros abaixo de 41 segundos. Ele me perguntou, você sabe nadar? Aí eu disse, olha, eu nadava, meu costume de nadar é no Rio, eu nadava no Rio, na Barra de São Miguel, era o que eu sei de nadar. Ele disse, vamos fazer um teste, então. Aí eu fiz um teste lá na hora com ele e saí morto da piscina, só ida e voltei, em 46 segundos. Eu preciso baixar 6 segundos em 20 dias, senão eu sou reprovado. E aí eu sugeri a ele, eu vou lhe contratar como personal e todo dia eu vou vir aqui nadar para ver se eu consigo passar essa prova. Ele disse, não, não precisa pagar personal não, só venha fazer o treinamento todo dia que eu vou estar com você do seu lado. E aí, assim eu fiz, treinei todo dia e, graças a Deus, no dia da prova eu consegui baixar para 34 segundos e 50 metros, baixei um bocado e fui o único alagoano a passar no teste físico da Polícia Federal, no carro de papiloscopista. Então, eram três classificados e só eu consegui passar. Então, nesse caso, foi uma feliz coincidência, nasceu profissional de segurança junto com o atleta. Exatamente, foi aí que eu consegui nadar, então eu já gostava de pedalar, mountain bike, e eu tive que correr também para o teste físico da polícia. Então, eu disse, eu já pedalo, já nada. E agora eu comecei a nadar, então eu vou tentar fazer triatlon. Foi aí que surgiu. O Coronel Marinho, para mim, é uma surpresa. Ter iniciado há apenas 5 anos e já ser um atleta de destaque na modalidade do triatlon. Como começou o Coronel Marinho? Na realidade, eu sempre fazia mais musculação, então o halterofilismo era um pouco mais presente, a rotina de academia, aquela questão mais caseira. A gente não tinha o costume de correr, bicicleta também, nem tinha natação em hipótese nenhuma. Aeróbico, nada. Nada, assim, muito pouco. Então, como começou essa história? Teve uma profissional que trabalhava comigo, que ela disse, rapaz, você tem perfil para triatlon, né? Eu olhei assim para ela e comecei a ler assim, rapaz, não tenho perfil nenhum para triatlon. E aí a gente começou a trabalhar e me encantei com o esporte. Acredito que o que mais favoreceu a minha evolução no esporte foi muito por conta do militarismo. Porque se tem algo que a gente precisa ter no triatlon é disciplina. Disciplina. Porque a gente tem que acordar diariamente 4 horas da manhã, 5 horas da manhã começam os treinos, porque 7 horas tem que terminar, porque todo mundo precisa trabalhar e tem a rotina diária. Os treinamentos, em geral, são dois períodos do dia, então tem que ter o período da tarde também para se treinar. Junto com isso, tem que ter uma alimentação diferenciada, tem que ter um cuidado com o corpo diferenciado, tem que ter horas de sono diferenciadas, então eu não tenho dúvida de que o fato de ser militar, isso me ajudou e me ajudou muito, então nesse período de adaptação. E o meio militar até ajuda, porque você faz parte, você inicia numa academia, como a Polícia Federal também inicia numa academia, lá é exigida a parte física diariamente. Perfeito. E aí você vai formando um lastro. Continuar mantendo esse lastro, que eu acho que é o grande desafio dos profissionais da segurança. Até porque a própria rotina da segurança pública, e a gente até fala muito no triatlon, o problema não é fazer uma prova de Ironman, o problema é treinar para uma prova de Ironman. Esse que é o grande desafio, porque quando a gente chega lá na prova, tem segurança no mar, tem uma via toda disponível para a gente, tem gente no suporte na corrida, para água, para tudo mais. Mas na fase de treinos é um problema, porque é a nossa rotina e a gente tendo que disputar espaços, não tem como, com veículos nas rodovias, porque os nossos treinos são treinos longos. E não tem como a gente fazer isso num espaço como o Espaço Álvaro Vasconcelos, que é ideal para quem está iniciante. Mas para a gente é muito complicado. Então, o militarismo trouxe para a gente essa disciplina, e o triatlon oferece muito isso para as pessoas também, disciplina. Então, quando a gente começa, fica muito mais tranquilo se a disciplina está presente. E eu digo que a tribo ajuda também, um vai puxando o outro. Mas isso aí é fundamental. Sem uma assessoria esportiva por trás, eu acho que é impossível fazer treino. Júlio, na academia, teve esse desafio inicialmente para primeiro ser aprovado. E durante a academia, a rotina segue, que você também é avaliado durante o curso. A Academia da Polícia Federal é de quatro meses e meio, e lá nós temos diversos treinamentos. Nós temos provas, além de provas que você precisa estudar, matérias que você precisa aprender e fazer prova escrita, também tem prova de tiro, tem prova de teste físico, tem prova de defesa pessoal. Então, eu posso dizer até que um aluno da Academia da Polícia Federal sai preparado, inclusive, para iniciar um triatlon, se ele quiser. Verdade. O grande desafio é justamente o que você falou, é dar continuidade àquele treinamento. Às vezes a pessoa, por exemplo, que foi o meu caso, eu fui para a Imperatriz do Interior, do Maranhão, fui lotado lá, e ela é difícil, não tem onde pedalar. Natação só tinha uma piscina disponível na cidade, Então, são esses desafios que eu preciso enfrentar para poder continuar no esporte. O triatlon é um esporte que tem umas necessidades, né? A gente precisa de um lugar para pedalar, uma piscina para nadar. Então, não é todo lugar que a gente consegue fazer. E essa condição física do aluno na Academia da Polícia Federal, ela implica também na sua colocação, no seu conceito final e até para a escolha do local em que você vai trabalhar. Isso tudo lá, quando você passa no concurso, na prova objetiva, zera os pontos, começa uma nova pontuação na ANP, que lá tudo vai valer nota, defesa pessoal, teste físico, prova objetiva. E o que acontece é que, a partir do que são disponibilidades as vagas, o primeiro colocado escolhe o melhor lugar no entendimento dele e o último vai pegar a pior lotação. Então, isso faz toda a diferença, né? Verdade. Com a concordância dos senhores, nós vamos chamar aqui o intervalo para a chegada do nosso Iron Man, o Fabiano. Max, o nosso intervalo, a gente volta já.